Os professores sempre dominaram a Unicampus, os professores de Economia da velha guarda. E um deles sempre chegava para mim, na época, e dizia, mais ou menos em 72, 73, 71, até 74, isso foi durando algum tempo. Os professores chegavam para mim e disseram assim, o reitor pediu para você assinar um documento, dizendo que você não esteja na reunião dos estudantes. Os estudantes, na época, faziam uma espécie de luta, por vários motivos, e eu era impedido de ir às reuniões dos estudantes. Então, é por isso que eu quero salientar que muito me orgulha estar aqui a convite de estudantes. Se vocês observarem, faz muito tempo que eu fui proibido de emitir palavras em uma reunião como esta. Por quê? Havia ditadura externa e havia ditadura interna. É por isso que eu perguntei, tem algum estudante de economia? Não. É grave. Eles continuam mais ou menos subordinados a perspectivas de um isolacionismo organizatório do todo. E é isso que nós pudimos conversar um pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.